O Mundial do Catar terá oito sedes em um raio de até 70 quilômetros, o que torna a próxima Copa, uma das mais compactas da história. O país construiu sete arenas do zero, e promete um show de modernidade e tecnologia, aos espectadores de todo o mundo. Uma das atrações é o controle de temperatura na parte interna dos estádios, já que o país do Oriente Médio, sofre com o forte calor. Conheça agora os oito estádios da Copa do Mundo do Catar. Estádio Internacional Califa O Estádio Internacional Califa fica em Doha, capital do Catar, e tem capacidade para cerca de 50 mil espectadores. A arena está pronta desde maio de 2017, sendo a primeira a ser entregue para a Copa de 2022. Outra característica especial é que o Estádio Internacional Califa, é o primeiro estádio ao ar livre, com tecnologia de refrigeração para uma Copa do Mundo da FIFA. Nas arquibancadas do estádio, nunca deve haver temperatura superior a 26 graus. O local vai receber seis jogos da fase de grupos, uma partida das oitavas de final, e também a disputa pelo terceiro lugar. Estádio da Cidade da Educação O estádio foi inaugurado em junho de 2020, e tem esse nome, porque fica rodeado por universidades e centros de pesquisa. A área onde ele está localizado, é repleta de espaços verdes e campos de golfe. Como em todos os estádios da Copa do Mundo do Catar, tecnologias avançadas de resfriamento vão garantir temperaturas confortáveis durante toda a partida, tanto para jogadores quanto para os torcedores. Além disso, o acesso para torcedores com deficiência é excelente. A arena poderá receber 40 mil pessoas. Após o Mundial, o estádio terá sua capacidade reduzida pela metade, pois 20 mil assentos serão doados para países em desenvolvimento. O Cidade da Educação vai sediar oito jogos da Copa do Catar. Al-Janubi Outro estádio já inaugurado é o Al-Janubi, que fica localizado na cidade portuária de Al-Wakra, ao sul de Doha. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores, possuindo uma arquitetura belíssima. Seu design é provavelmente o mais impressionante e futurista dos oito estádios da Copa do Mundo. de Futebol de 2022. Vista de cima, a arena parece uma concha monumental, ou uma enorme duna. O projeto, é baseado nos tradicionais barcos, que antigamente eram usados pelo povo local para pesca de pérolas. O Al-Janubi será palco de sete jogos até as oitavas de final. Al-Beit Localizado na cidade de Al-Kur, ao norte de Doha, o Al-Beit promete ser um dos mais belos estádios da Copa do Mundo do Catar. Seu design é inspirado nas tendas tradicionais, usadas pelos povos nômades do Catar e da região do Golfo Pérsico. A arena conta com capacidade para 60 mil pessoas, após os jogos da Copa, o estádio será parcialmente desmontado, e sua estrutura modular superior, será doada a países com pouca estrutura esportiva. O Al-Beit, irá receber oito jogos da Copa do Mundo, dentre eles, jogos das oitavas, quartas e semifinal. Alto Mama O projeto do estádio é inspirado na gafia, a toca árabe que os homens usam por baixo do tradicional lenço branco. A arena fica ao sul de Doha, a poucos quilômetros do centro da cidade, e do Aeroporto Internacional Hamad. O estádio quando finalizado, terá capacidade para 40 mil pessoas, assim como boa parte das outras arenas, depois da Copa, sua capacidade será reduzida para 20 mil, além disso, ele deve abrigar uma clínica esportiva, e um hotel. A arena irá receber sete jogos da Copa do Mundo, dentre eles, jogos das oitavas, e quartas de final. Raiz Abu Abouj O estádio que terá capacidade para 40 mil espectadores, fica localizado em Doha. O Raiz Abu Abouj, é um dos projetos mais inovadores da Copa do Mundo do Catar, pois é construído a partir de blocos modulares, containers, e estrutura completamente removível. Também conhecido como estádio do Porto de Doha, ele será completamente desmontado ao fim dos jogos. A exemplo de outros estádios que serão reduzidos, parte de suas estruturas, serão doadas a países em desenvolvimento. Com previsão de término das obras para 2022, o estádio irá receber sete jogos da Copa do Mundo. Ahmed Bin Ali O antigo estádio de Al-Hayam deu lugar ao moderníssimo, Ahmed Bin Ali, para a Copa do Mundo do Catar. Localizado em Al-Hayam, cidade vizinha a Doha, e também a uma curta distância do estádio internacional califa, o Ahmed Bin Ali, fica na extremidade do deserto do Catar. Por essa razão, ele será um dos estádios mais sustentáveis da Copa, onde a preservação da natureza tem sido uma prioridade. Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio irá receber sete jogos da Copa do Mundo. A arena também será reduzida após a Copa, e a estrutura modular superior será doada. Além disso, depois do torneio, o estádio seguirá sendo a casa do Al-Hayam, um dos vários times do Catar. Luseu Iconic Stadium O próximo campeão do mundo será conhecido em Luseu, cidade que dá nome ao estádio sede da final da Copa. Esse é o maior dos estádios do Catar, com capacidade para mais de 80 mil pessoas. O design deste magnífico estádio, é inspirado na interação de luz e sombra, que caracteriza a lanterna FANAR. Sua forma e fachada, foram inspiradas nos detalhes decorativos encontrados em tigelas, vasos e outras peças de arte, utilizadas no mundo árabe e islâmico, durante o surgimento da civilização na região. Após a Copa do Mundo, a intenção é que o local se transforme em um centro comunitário, com escolas, lojas e clínicas médicas. Além de receber a grande final, o estádio terá mais nove jogos da Copa do Mundo, dentre eles, oitavas, quartas e semifinal. CIDADE NO BRASIL